Num poema estilado E em Lisboa, nenhum deles será morto Pois todo fã vem amigo Se é velho cá no Porto Em Lisboa é mais antigo Se é velho cá no Porto Em Lisboa é mais antigo Vozes, raça e devoção Deram todos grande salvo Desde o favo à emoção Da Ribeira ao Bairro Alto Desde o favo à emoção Da Ribeira ao Bairro Alto Com o símbolo da guitarra Cá no Porto e em Lisboa Com o símbolo da guitarra Cá no Porto e em Lisboa Ouve-se favo com garra Desde a Sé à Madragoa Ouve-se favo com garra Desde a Sé à Madragoa Acabando na beleza Acabando na beleza Desta canção nacional Acabando na beleza Desta canção nacional Da cantiga portuguesa Tudo é favo em Portugal Tudo é favo em Portugal Desta canção nacional Desta canção nacional Desta canção nacional